...comentar acerca dos comentários que vêm do Brasil, acerca desta derrota do Benfica. Ganhou tudo o que havia para ganhar do Flamengo. Como é que comenta esta relação que existe neste momento de amor-ódio consigo? Está enganado. De amor. De amor. 50 milhões que me amavam. 50 milhões. Agora, onde todos os jogos tinha 70 mil a gritar pelo meu nome. Todos os jogos. Não é ódio. Amor. Agora, eu saí para outro projeto. Eu saí para um projeto, para um grande clube também. E é natural, não é? É natural que... No meio de dizer... Nem quero falar um pouco disso, porque eu não acredito que os adeptos do Flamengo querem o Benfica perca. Por um motivo, não é? Esse é que é o motivo. E, portanto, é um... Não queria falar muito nisso, porque é um clube que me marcou muito. Foi onde eu conquistei títulos mais importantes do mundo e ia sendo campeão do mundo. E, portanto, isso nunca me vou esquecer. Nem nunca vou esquecer, nem nunca vou esquecer pelas pessoas que me trataram bem. Nunca serei ingrato. E agora não é porque está no Benfica que vou dizer que os adeptos do Flamengo, como você me disse, me odeiam nada. Disse ao contrário, não é? Às vezes, nós, quando amamos muito uma... Quando disparamos, depois, às vezes, pode tornar a pensar essa palavra com a sede do ódio. Mas não é eu ter perdido aquilo que tu mais gostavas, não é? Perdeste aquilo que tu mais gostavas. E, portanto, eu percebo isso perfeitamente. Há mais uma pergunta final? Agora que é mesmo, por favor.